Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, mais um episódio do nosso hack. Estamos terminando a nossa WL, os 5 últimos jogos, estamos 14 e 1, será que a gente consegue de novo o Rank 1? Vamos ver, mas creio que as 16, que é o nosso objetivo, tá bem encaminhada. De 5 jogos, ganhar 2, já tá muito bom. Vambora, não esquece da campanha dos 50k de inscritos aí, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, um beijão e a gente se vê dentro do game. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins e ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Deixa eu ver a Liga Turca, né? Teve as 14 horas e a gente não cobriu a Liga Turca. Deixa eu cobrir aqui novos jogadores. Tem alguns jogadores interessantes aqui. Nós temos, por exemplo, esse maninho aqui que é zagueiro. 4 de pé ruim, alta alta. Mano, interessante esse zagueiro aqui não é ruim, não. 96 de força, 90 de agressão, 90 de compostura, 4 de pé ruim. Esse cara aqui não é ruim, não, mano. Até que dá pra jogar fácil com ele aí. De repente, se tiver algum cara que vale muito a pena jogar, pra linkar. Bom jogador, velho. Bom zagueiro. Goleiro, não tem muito o que falar. Goleiro a gente tem que testar mesmo pra saber quem é bom ou não. E o melhor goleiro é sempre o do adversário. Cadê Oglu, lateral direito, alta alta, liso homem, 98 e 99. 3 de pé fraco, alto pace, mais ou menos de defesa, mais ou menos também de cruzamento. N de AE, senegalês. Nossa, o homem faz tudo aqui, hein? Alta alta, liam, 4 de pé ruim, 90 de compostura, 90 de defesa, 88 de agressão e de força. 74 de finalização, até pode fazer um golzinho com 90 de compostura. Alta agilidade de bala, isso aqui é uma máquina, hein? Esse cara aqui joga demais, hein, rapaziada? Sério mesmo, velho, que cartinha boa. Ainda ele é lia, o homem é liso, hein? Bom jogador, hein? Bom jogador isso aqui. Redmond, 4-4, alta média, bem ágil, compostura 87. Na verdade, amo 4-4, né, galera? Que joga na ponta aí, não tem nada demais. Interessante que ele é inglês, pode linkar com o Ali. Também é desse time aqui, também é inglês. O Mertens, o problema do Mertens, frieza. E ele veio com 90 de frieza. Interessante. Alta low. Bons números do Mertens também, hein? E tem 5 de habilidade, hein? Cartinha muito boa, hein? Cartinha legal, hein? Pra quem tiver aí o De Bruyne e Tots aí, dá pra jogar fácil com o Mertens, hein? Cartinha bugadaça, hein? Colocar caçador no homem aí, GG. Bom jogador, passe bom, finaliza bem. Compostura pra meter gol. Cartinha da hora. Menino Icardi, 5 de pé ruim, tá 294 o homem. 99 de compostura. 99 de salto, 99 de cabeceio. Body type único. Visão de passe, 99. Finalização, 95. Galera, que carta, hein? Cartinha espetacular, hein? E linka com aquele zagueiro que eu falei pra vocês. Que é bom jogador, hein? Tá brigando com o Lewandowski, essas cartas aí. E o Icardi acho que é um pouquinho mais móvel. Cartinha legal, hein? Agilidade, 80. Uma carreta também. E dá pra transformar o homem em Lengif, hein? Meter Hulk nele, ó. Transforma o homem em Lengif ainda, viu? Interessantíssimo, hein? Borini. Ponta esquerda, 4-4. 93 mil. Esse cara aqui até que é bom. 94 de noção defensiva. Interessante. Interceptação, 91. Mas a noção defensiva dele ali pela ponta, nossa, ele vai te ajudar bastante. 99 de pace, 90 de jump. Cartinha legal, 90 de agressão. Esse cara aqui vai te ajudar muito marcando ali no 4-4-2. Legal a carta, viu, mano? Não é ruim, não. E ajuda a linkar o Kerini também. Sérgio Oliveira, meio campista. É DME. 23 pila. 90 de noção defensiva. 93 de compostura. Alta, alta. Um jogador que em tese é um box-to-box aí dentro do game. Cartinha legal também. Cartinha bem interessante. Bons números de passe. Cartinha legal também. Dá pra jogar o fácil aí. De shadow aí, faz segundão. Tranquilassa. Ainda faz gol. 79 de finalização. Cartinha boa, mano. E link com o Icardi, né? Interessante aí. Se quiser jogar com o Icardi, um bom link aí. Bota o Sérgio Oliveira, o Icardi e um treinador argentino da Liga Turca. Já era. Interessante. A gente pode fazer aí depois pra jogar com o Icardi. E o menino Valencia. N Valencia. 5 de drible. 3 de pé ruim. Não é uma cartinha tão boa assim. Tem números bons, mas a compostura é 87. 3 de pé ruim não combina. Mas o homem é liso. Jogamos pelas pontas aí. Destaque aí pro Icardi e pro SBC, hein? E o zagueiro lá. Que são ambos do mesmo clube. Vamos lá. Vamos tentar puxar as 16, né? O objetivo aqui é as 16, mano. 16 já tem o pack negociável. Último jogo do Martinelli, hein? Ajudou nóis, hein? Vamos ver. Vamos ver se ficou bom essa config aí. Creno. Creno FC. Pelezão ali no fundo. É nóis. Alisson, Carlos Alberto Laporte e Cole. Kim, Joelton, Chaves, Son, Rodrigo e Martinelli. Total respeito com o Chaves de meio campo, hein? Total respeito. Esse aí também é o respeito. Hum, toquei no meio e já vi no Modric. O bom do QOS é que você quase não tem pacote perdido, tá ligado? O Pires tá extra classe. Extra classe, hein, rapaziada? Isso aí é louco. Ai, vacilei. Eu que errei esse gol aqui, mano. Deve ter dominado e depois batido. Achei que a bola ia vir mais forte. Dá um pause aí. Vamos ver se o cara... Coisa linda, coisa linda. Só vamos. Mendonça. Será que é um boludo, velho? Peguei 19 com Levy e Merino, viu? Fala mal deles, não. Será louco, mano? Merino joga demais. Nossa, Lorenti. Esse é bugador, hein? Lorenti ouro. Melhor botar o cara de Lengfel ali do que esses caras aí. Temos um Hadouken ali. Não foi bom. E agora, hein? Não estraga o velório, Modric. Não estraga. Dois. Saiu. 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 O cara joga bem, mano. Será louco. As 16 veio, hein, rapaziada? As 16zinha veio. Vamos lá. GG. Cruzeiro. Cruzeiro vem bem. Batou a 1 com o Flamengão. O Seu Mano atrás, a gente ganhava esse jogo aqui, mano. Será louco? Cruyff, Garrin, Chamô, de Ravertis, Torre. É que cofre, burra. Você para de ficar adivinhando os bagulhos, mano. Nossa. Que jogo nojento, cara. Culpa minha. Esqueci que era kickoff. Cachou no meio do gol. O goleiro caiu para trás. Mas tem que respeitar o kickoff, rapaziada. Esqueci que era kickoff. É. Entregamos o segundo gol, né? Bom. Primeiro gol, nós não tivemos culpa. E o segundo, nós entregamos. Ah, é brincadeira esse Ravertis, hein, mano? Com a pressão ligada. Não sei se vai dar para ganhar esse aqui não, hein? É isso que eu ia falar. Se ele bate de 3D, ele fazia o gol. Você vê como ele não tem alto nível. Olha de novo o Alaba, cara. É brincadeira, mano. Hoje não. Agora parou o Tersteg, hein? Ah, aí não tem o que fazer, né, rapaziada? GG, mano. Aí acabou, rapaziada. O primeiro gol, o que eu errei, na minha opinião? Era kickoff. É que a gente já está em overplay. Jogamos muita partilha. Primeiro gol, o que eu fiz? Fiquei tentando roubar a bola de qualquer jeito. No kickoff, não. Não é válido. Aí ele tentou, tentou, tentou. Abriu um espaço, né? Tocou aqui embaixo. A gente sabia. Viemos em cima dele com o Varane. O Varane não fez nada. Simplesmente ele chutou no meio do gol. O goleiro caiu para trás, né, mano? Kickoff, né, mano? Kickoff é ladrão. Olha lá. Ele chutou no meio do gol. E o goleiro... Olha lá. O goleiro caiu para trás no meio do gol, velho. Bizarro, né? E o segundo a gente deu o gol, né, mano? Deu uma linha de impedimento. Achei que ele ia ficar tocando bola ali. Olha lá. Entendeu? A gente deu o gol, mano. Ele deu sorte. Tocou ali no meio. Deu uma linha de impedimento. Ele saiu sozinho na cara do gol, né? Aí tem o que fazer. Cacá, você tem as táticas dessa formação? Tem lá no canal, pô. Exclamação táticas aí. Tem todas as táticas que eu uso. Obrigado, hein? Ainda estamos juntos, hein, parceiro? Aí é nóis. Tá vendo? Erramos no outro, ganhamos um presente nesse. Entendeu? Quem dá sempre recebe. Aquela escadinha monstra, né, rapaziada? Acho que vai vir um kit. Porque ele tá muito afobado. É, sabia. É aquele cara que faz tudo ou nada. O cara joga na pressão total. É tudo ou nada. Aí o cara tomou dois e ele já quita. O cara quer resolver a parada. Se não resolver, já tá quitando tudo. Salvando. Tá 17 e 2, né, Mula? Coloquei 3. Aqui já deu uma derrota pra nós, né? Aí é triste. Aí. Bom jogo, hein? 17 e 2. Desculpa aí. Tô me em choque. A partida que perdemos lá ficou me em choque. Bugado. Aí é triste. Bugados nessa hora, irmão. Aí não, mano. Alisson, Maldini, Militão, Robertson, Guimarães, Peckham, Santi, Mbappé, De Bruyne, Cantona e Zanetti de lateral direito. Realmente é bugados. Tô me sendo jantado aqui, hein? Calma. Só vamos, Royce. Golaço. Royce é gênio, mano. 1x0. Vambora, rapaziada. Hum, kitzinho. Vai, 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 vai. Coisa linda. É, mano. Domingão é bom. Porque Domingão os caras tão pistola. Nós já estivemos desse lado, né, senhores? Nós já estivemos desse lado. Já estivemos desse lado, aí. Galera, pistola. Toma um gol, rapa fora. Se os caras querem acabar mais rápido. Rank 2. Rank 2. Uma pena, hein? Podia ter pego a 19. Vacilamos aquela partida, hein? Doído, hein? 18 e 2 doído. A primeira que perdeu não teve culpa nenhuma. Essa que nós perdemos. Total culpa nossa. Total. Aí dói. Doutrinope, respe. O Ney jogou muito. Salvou nós. Vamos ver agora se... Pô, metemos aquele 20-0 lá. E nada. Vamos ver se a gente vem com alguma coisinha aí. A Iezinha poderia dar uma... Uma ajudada em nós aí, pô. Menos um Marquinhos. Tô pedindo muito não. Marquinhos, rapaziada. O meio campista seria legal. Vendi o Modric. Fofona acho que vem. Jogando fino com a casa. Parabéns, mano. Tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Tô falando. Ney 9-6 vai vir forte. A Sarita vai me matar, que eu vou gritar até umas horas aqui, hein? O Ney. E nós vamos derrubar tudo aqui, parceiro. Vocês escolhem. 1, 2, 3 ou 4. Porque na última meu dedo tava podre. Vamos começar por essa aqui, ó. 1, 2, 3 ou 4. Bateu 3 primeiro, nós abre. Vamos lá. 1, 8, 7. 1, 8, 7. Cara, só vem 8, 4 nessa... 1, 2 ou 4. 1, 2 ou 4. Eu acho que nós vamos tirar um cara brabo aqui, no 8, 4 ou mais, tá? Tô pressentindo. Navas. Navão tá subindo overall, hein? 8, 7. 8, 8. 8, 8. Tá subindo. 2 ou 4? 4 ganhou. Mas tá no 4, então é isso? Então toma. É, já temos um Fabinho. Vai ter que pegar o Fabinho. Depois a gente dá um Kicksell. A gente dá um Kicksell no Fabinho. Aliás, já tem um Tots lá em Kicksell. A gente tem que recuperar, Fabinho. Bom, se tava no 4, ferrou, hein, parceiro? Só sobrou 2. Arrebenta. Bernardo Silva. Agora é minha vez. Vocês estão com o dedo tudo podre. Ah, Ney. Fez Ney! Ah, papai! Medina, Medina. Puxa um fofana. Puxa um fofana e GG. Mas o Medina é parceiraço do Ney. Não é o Medina? O Medina não é parceiro do Ney? O Medina é parceiro do Ney. Eu tô ligado. Já vi os dois juntos. Até de coladinho, deitado na canguinha. Não foi? Medina é parceiro do Ney. Se veio o Medina, chamou os parça. Vem, Ney! Meu amigo, fica com vocês aí os comentários. Joga WL aí, bestão. Joga. Clausão da massa. Claus. Quatro de perrunhas, Claus. Dá pra usar, viu? Uso fácil. Bom jogador, bom jogador. Cruzamento top. Agilidade boa. Dá pra usar. Nossa, F demais, hein, mano? Meu amigo. Agora é torcer pros PECs. Dá aquela força pra nós. Tem algumas coisas no objetivo aqui? Aquela hora que você lembra que você não fez o login diário, manja? Sabe aquela hora? Esqueci do login diário por dois dias, F. Eu já era. Rugido. Vale até a pena a gente, de repente, fazer alguma coisa pra encostar aqui e abrir mais PEC. Quanto tempo falta de XP aqui? Deixa eu ver. 706. O que a gente consegue fazer rapidão aí? Vou bater essa parada aí e abrir o PEC lá. Tem alguma coisa que a gente faz agora, rapidinho? Pra abrir tudo de uma vez? Grandos confrontos. Vamos fazer, vamos fazer. Login diário não bate 760, não? Ah, tem esse aqui, ó. Tots XP, galera. Tots XP 7. Esse aqui acho que é mais rápido. É uma parada só. Máximo de ligas 4, clubes no mínimo 3. Jogadores do mesmo país e região no máximo 580. Vai logo, borrace. Calma, mano. Pronto, salvando. A gente puxa os PECs. Vamos ver se a gente tira alguém aí. Pacote de 5 jogadores, 85. Salvando. Tots vai brilhar. Vamos ver se a gente vai acertar a mão agora. Bora abrir os raros, depois a gente abre os 85 mais, né? A chance de vir coisa boa tá ali, né? Senhor Zapata. Desanima não, rapaziada. Vocês estão desanimados demais. Tava chamando todo mundo aí. Vocês perderam a fé. Bora. Perderam a fé, irmão. Perderam a fé. Azul! Eu também tô perdendo ela, tá? Espanhol é, filho, irmão. Bateu espanhol, é. Bateu espanhol, azedou. Último ultimate, hein? Meu amigo. Pega 18 aí, bobo. Pega. Pega 18 aí, bestão. Vai vir no último, rapaziada. Quando vem assim, uma atirista é na última. 5-8-5 mais e o Tots negociável, hein? Vamos lá. 5-8-5 mais. Back da temporada. Bateu! França. França! F. Menino André. Antes fosse o André do Fluminense. Ele foi convocado, brabo. Vai ajudar a gente na Copa Tots. E o Guno aqui também. Kimmich. Dois repetidos. Parirro e Lukaku. E aí, como tem um hero, eu acho que esses dois aqui poderiam ser úteis ali. Vamos ver se dá pra entregar no hero rapidinho ali. Cara, acho que não valeria nem a pena fazer isso, viu? Valeria a pena entregar dois caras altos. Gastamos muito entre 3 e 8 e 4, né? Marcha! Vamos embora. Sem, sem, sem. Sem delongas. Só quero bandeira do Brasil. Brasil! Verratti! Verratti, negociável! Tá valendo grana? Tá valendo o Bufufa? O Verratão? Quanto vale? Quanto vale? 500 conto? Mentira. Ô, Verratti deu um... Vamos vender ele. Vamos vender o Modric. Vamos ficar milionário. 320 mais ou menos? Tá ótimo, mano. Tá ótimo. 410? Lindo. Coisa linda. 410? Tá, mano, bonito. Não, vamos vender hoje, viu? Amanhã ele bate mais caro. Amanhã ele bate mais caro. Porque hoje é final de WL e a galera tá queimando os jogadores. Amanhã a gente vende ele. Vamos ver quem vem atrás. Garantia André. E o Klausinho? O Klausinho tá valendo uma moeda? 370. É, 300 e pouco. 410, mano. Cês tão vendo onde esse mercado aí? 314, mano. O Klausinho tá bom demais. 70 conto? Tá bom, pô. É. No PS5? Ah, no PS5. É eu que sou burro, né? Tô no PC, mano. Foi mal. André. Andrezão da massa. Andrezão é forragem, né? Andrezão é forragem. Tá, joga ele lá em cima. Tá bom, né, mano? Tá bom. Amanhã a gente vende o Verratti. Amanhã o Verratti fica mais caro. Aí vende o Modric também amanhã. Aí dá pra vir bonito, hein? Dá pra vir forte. Vamos trazer o Fofana. Eu vou comprar o Fofana hoje. E já vamos fazer o Hero na sequência, tá? Fofana. Secou o Fofana. Cadê ele? Cadê o Home? Cadê, cadê, cadê? Tots. Joga o Fino, hein? Joga o Fino. E outra. Pega no meio ali. No meio de não da massa, tem que jogar o Homem. Ó a coisa linda, ó. Não tem um com Sombrax já não, mano? Hã? 91 de Sombra? Tem aqui, ó. Aí. Rapaziada, vacilamos. Perdemos a oportunidade de fazer o 19-1, mas veio o 18-2. Coisa linda, né, meu? Tamo junto, hein? Pra cima da vida sempre. Um beijão. Até o próximo episódio. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.